E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos à minha garagem mais uma vez. Hoje a gente vai seguir aí na reforma das portas da Brasília. Na semana passada, se vocês lembram, a gente fez a pintura das portas, né? Terminou ali. Falei algumas vezes, no mínimo umas 20 vezes, que eu ia seguir o bom ao invés do ótimo. Justamente porque a ideia aí era realmente finalizar, dar andamento aí realmente na montagem das portas. Então vou mostrar aqui a porta de novo pra vocês. Deixa eu virar aqui. Então tá aí a mag. E a porta pintada, porta do motorista. E eu tô com a porta do passageiro aqui em cima. Que eu já vou começar a trabalhar nela aí, a fazer a montagem interna, né? E aí vocês vão acompanhar. Mas antes de começar a montagem interna, eu vou tirar todos esses jornais que serviram aí de proteção enquanto a gente tava fazendo a pintura, pra depois que eu consiga seguir aí no processo. Vamos junto nessa aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então tá aí, sem os jornais, né? E além disso, eu tirei também as fitas crepe que eu tinha botado pra proteger. Botei a cabeça aí por dentro pra ver se não tinha ficado nada. É importante tirar tudo, né? Ficou legal. Realmente protegeu. Em alguns lugares pegou aí um spray de tinta, mas... Azar, né? O importante é que realmente a lataria esteja bem protegida aí. Eu não sei ainda se eu vou colocar uma manta asfáltica aqui por dentro ou não. Tenho receio de de repente colocar uma manta, uma manta asfáltica, né? E criar um tipo de umidade entre a manta e a lataria e de repente apodrecer. Acho que eu vou deixar assim. Vamos ver. Vamos ver aí no segmento como é que vai ser. Se eu acho alguma opção diferente. Uma coisa nesse sentido. Mas, sem dúvida, se eu botar alguma coisa ali dentro, vocês vão ver aí. Eu vou mostrar em vídeo. Vamos adiante. O mecanismo da fechadura aqui, então. Eu tenho a impressão que é montado dessa forma. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Se não for assim, nós vamos descobrir. Mas, eu acho que é alguma coisa assim. Vou seguir na montagem aqui. Vou fechadura parafusada no lugar. Tudo certo, né? É, tirando o fato que eu esqueci que eu tinha que passar a vareta por aqui. Então, agora eu vou ter que ou tirar a fechadura ou soltar aquela travinha. Vou tentar soltar a travinha. Vocês vão acompanhar aí. Bom, então, como vocês acompanharam, coloquei a máquina do vidro. Eu preferi não limpar de tirar completamente a graxa dela ou o óleo, porque eu vi que não tem nenhuma sujeira de terra ou uma coisa que impeça o funcionamento. Então, eu só lubrifiquei ela mais, coloquei mais graxa nela. E assim vai ficar realmente. Depois eu vou dar uma conferida se está tudo certo. A posição, essas coisas. Além disso, eu coloquei aqui a maçanetinha de abrir a porta. E agora eu vou colocar as dobradiças. Então, eu já separei aqui. Pelo que eu vi, as dobradiças que tem o furo. O furo fica para cima, no caso. Então, como eu estava dizendo. Pelo que eu vi, o furo, quando tem o furo aí no pino, ele fica para cima. Creio que talvez tenha algum canal de lubrificação ou alguma coisa assim. E eu já vi algumas fotos que, originalmente, vinha até com uma tampa aqui em cima da dobradiça. Depois eu vejo se eu acho alguma coisa para botar aí no lugar. Então, estou com as duas dobradiças aqui. Com o furo que vai ser voltado para cima. E eu vou botar elas aqui. Mas bem mais fácil de colocá-las agora. Do que depois quando estiver com o quadro do vidro e o restante. Na verdade, até o ideal seria eu ter botado antes da máquina do vidro. Seria bem mais fácil de manejar a chave aqui dentro. Ia sujar bem menos a mão. Mas não tem problema. Vamos seguir aí. Vamos colocar essas dobradiças no lugar. Para colocar as dobradiças, eu primeiro pontiei ali os parafusos. E agora vocês podem ver os parafusos. Deixa eu virar a câmera. Vocês podem ver os parafusos lá dentro. E agora é um trabalho de ir apertando aos poucos esses parafusos aí. Até que cheguem no final. Vamos nessa. Depois eu mostro aqui. Continuando aqui. Olha só que dia lindo. Nublado, chovendo. Danado. Que bom que eu tenho a garagem aqui que tem espaço para mexer. Mas a filmagem vai ficar um pouco escura com certeza. Bom, continuando aqui então. Bom, vocês vão reparar aqui um furo. Que é o furo que eu fiz para passar o fio da trava elétrica que eu vou instalar. Eu vou botar uma daquelas... O furo é grande assim porque eu vou botar uma daquelas borrachinhas de acabamento. Isso aí vocês vão ver depois porque a borrachinha está vindo ainda. Mas aqui eu estou com a porta do motorista. A porta do passageiro que vocês viram antes está ali. Não consegui montar no carro. Especialmente porque eu preciso que a porta fique um tanto aberta. E eu não estou com espaço ali. Porém, do lado do motorista eu vou ter espaço. Assim espero. Porque eu não vou tirar o gol da garagem que está limpinho. Eu não vou molhar ele. Mas eu acho que vai dar para montar aqui a porta do lado do motorista. E dessa vez eu vou ser mais esperto. Eu vou montar aqui a porta do motorista. Lá. E aí depois disso eu vou colocar todo o restante dos mecanismos e coisas. Porque na outra eu montei vidro. Máquina do vidro, né? Maçaneta, etc. E depois eu fui botar as dobradiças. E foi... Sujei um tanto a mão. Foi um pouco mais difícil. Eu acho que fica melhor. Só primeiro botar as dobradiças. Botar a porta no carro. E aí depois disso começar a trabalhar. Até porque eu tenho um... A porta fica mais firme ali. Fica melhor. Do que aqui. Se vocês lembram eu coloquei ela escorada na parede. Eu tinha que cuidar para não arranhar nada, né? Então eu acho que... Com ela no carro vai ficar melhor. Já confirmo para vocês. E... Estou aqui com... As dobradiças. Do lado do motorista. E os parafusos que eu vou montar. Vou seguir aqui na montagem. E depois eu mostro ali para vocês. Não tem muito segredo, né? Eu vou pegar, que nem eu já mostrei antes. Vou pegar a maçaneta. Vou botar aqui no... No lugar dela. E parafusar. Docinho, né? Tranquilo. Vou aproveitar e vou botar uma... Uma graxa aqui. E antes, como eu pintei. Entrou tinta aqui dentro das roscas. Eu vou primeiro passar um parafuso e tirar. Para que seja mais fácil ali a montagem em si. Não tranque tanto. Vamos nessa. Dobradistas no lugar aqui. Certinho. Vou mostrar aqui por dentro. Tá aí. Agora o que eu vou fazer. Vai ser dar uma isolada na porta. Colocar uma fita crepe. Em pontos que... Poderiam arranhar quando eu estivesse fazendo a montagem. A ideia aí é tentar diminuir os riscos. Já que na parte onde as dobradiças são parafusadas. Não vou me preocupar muito. Até pensei em de repente dar uma pintada. Mas não vou me preocupar muito porque eu quero pintar depois os paralamas. E por dentro aí dos paralamas. E quando eu tirar o paralama aqui. Para aproveitar para trocar o galão aqui. Para trocar esse debrum. Eu vou aproveitar e já vou pintar também por dentro aqui. Então por hora não vou me preocupar com isso aí. E é com muita satisfação que eu mostro a porta no carro. Nossa. Que... Belezinha. Olha. Pode parecer bobagem assim. Falando, mas... Que trabalho. Para fazer essa função. Na filmagem está parecendo que está com uma cor diferente a porta da parte de trás. E é verdade. Então... Deu um problema aí. Mas não vamos nos estressar com isso. Está mostrando principalmente no escuro aqui. Mas antes eu coloquei mais luz. E não me pareceu tanto. Não sei se a cor muda com o tempo ou não. Mas... Antes já estava diferente de qualquer forma, né. Mas... Tirando isso... Ficou muito legal. Gostei bastante. Alinhei aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar. Alinhei os dois já, né. Talvez depois quando eu... Colocar aqui o quadro do vidro. Vou ter que fazer mais alguma coisa. Mas enfim. Dei um pré-aperto. Não esguelei os parafusos aí. E agora... Vamos para a outra porta. E além de tudo... Um outro ponto que é mais interessante de... Primeiro montar a porta no carro. Primeiro botar as dobradiças e colocar a porta no carro. E depois... Fazer o restante. É que a porta fica bem mais leve. Agora eu peguei essa aqui que está com tudo dentro já. E... Por mais que sejam coisas leves... No conjunto... O peso fica bem maior. E como eu particularmente... Estou fazendo tudo sozinho... Dá uma diferencinha. Dá uma diferença aí. Mas... Não vamos se estressar com isso. Então ali está a fita crepe. Que eu tinha mostrado já para vocês. Vou botar a fita na outra porta. E vou tentar botar no mínimo aí. Vamos ver se eu vou ser feliz também. A porta lá do outro lado. Então está aí a porta do passageiro no lugar também. Estou funcionando bem. Já dei uma pré-regulada nela aqui. Mas... Vou deixar para... Fazer a regulagem final de altura e tudo. Quando eu tiver com... Com o resto da porta montada. E o quadro, o vidro e outras coisas. Agora o que eu vou fazer... Vai ser seguir aí para montar as maçanetas. Pequenas conquistas. Maçaneta no lugar aí. Funcionando. Dos dois lados. Muito bom. Bom, agora aqui na parte das portas. Eu vou ter que esperar que eu estou... Comprei pela internet aí a borracha. Do quadro do vidro, do cajado. Então vou ter que esperar chegar. Espero que chegue essa semana aí. Para eu continuar o processo. Vocês podem ver que na parte de trás lá. Está desalinhado. Mas eu não fui muito atrás na verdade. Eu sei que eu tenho que soltar aqui as... Os três... Seis parafusos das dobradiças por dentro. Quanto que deu eu consigo dar essa levantada. Porque aqui também está, né? Desalinhado. E aí, daí lá atrás. Dando essa levantada. Opa. Lá atrás. Dando essa levantada. Eu consigo também mexer no... No lugar aqui da fechadura. A trava da fechadura que fica na coluna ali. Para conseguir deixar melhor. Mas isso é uma outra etapa. Ficou muito bom. Gostei. Fiquei feliz. Desse lado. Olha só a cor. Até que não destoou tanto. Mas sem estresse, né? Coisas da vida aí. Vamos adiante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto